A morena tá quitar, a loirinha tá quitar, então vem lá do lugar, então vamos se soltar A morena tá quitar, a loirinha tá quitar, então vem lá do lugar, então vamos se soltar Tem gostado, tem gostado, tem gostado, me joga na bunda boa Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Vai ficar o queimado, eu sou o que cavar, sem rumo, a bem queimado Tem que ser atado, vai queimado, tem que ser atado Vai queimado, vai queimado, vai queimado A morena tá quitar, a loirinha tá quitar, então vem lá do lugar, então vem lá do lugar, então vamos se soltar Encostado, encostado, encostado Tem que ser atado, tá quitar, então vem lá do lugar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Vai deixar o queimado, eu sou o que cavar, sem rumo, a bem queimado Vai queimado, vai queimado Vai insistir Vai insistir Vai insistir Vai insistir Vai sucesso Vai sucesso